Agora o que nós vamos fazer? Vamos paginar esses resultados aqui. No caso aqui a gente tem simplesmente dois posts, não traz nenhum problema, mas... E se eu tivesse, por exemplo, 200 posts, então a gente teria que paginar? É muito simples a paginação no larval. Basta simplesmente ir lá onde está reparando os posts, todos os posts. Exatamente no nosso post controller. Ctrl-P, post-controller. Vou lá no nosso método index. E aqui vejo que a gente está retornando com o get. Então aqui eu vou utilizar um paginate, apenas isso. Aqui eu posso passar um parâmetro indicando exatamente quantos registros eu quero por página. Por default ele vai trazer 15, no caso aqui eu tenho apenas dois, então eu vou deixar um simplesmente para a gente testar. Feito isso, já vai paginar com sucesso. Veja, já paginou, está exibindo apenas um. Se eu vier aqui agora e passar aqui, por exemplo, page 2, para exibir os resultados da página 2. Trouxe aqui. Mas eu tenho que ir lá na view e incluir a opção de exibir a nossa paginação. Então vamos na nossa view, que é justamente essa view aqui, nossa index. E nessa view, eu tenho que exibir essa opção de paginação. Então depois aqui do nosso for it, por exemplo, posso colocar aqui um hr. Um hr simplesmente para separar. E aqui eu faço posts, que é o nosso objeto de posts aqui. Links. Está aqui. O resultado aqui está tudo feio dessa forma aqui, porque não tem a formatação de CSS ainda, mas depois quando a gente rodar o nosso npm e tudo mais aqui, que é algo que a gente vai fazer mais adiante, ele vai ficar tudo ok. Mas já está funcionando, veja. Página 1, página 2 e tem aqui os links de paginação de 1 e 2, para eu navegar nas páginas aqui. Para finalizar aqui, deixa eu voltar aqui então, vou deixar o valor de full, que é 15. Veja que se eu volto aqui então para a nossa home. Estou exibindo todos aqui, não tendo a opção de paginação, porque obviamente não tem páginas para paginar. Eu vou só mudar essa ordem aqui. Se eu quiser ordenar esses posts, posso utilizar aqui o order by. Nesse order by aqui, eu posso indicar qual coluna eu quero ordenar. Por exemplo, eu quero ordenar pelo coluna ID e ele vai ser um order desk. Ou seja, eu vou ordenar do maior para o menor. Então, mais antigo para o mais novo. Legal. Aliás, ele está ordenando pelo ask. Eu posso utilizar aqui, ordenar aqui indicando também, por exemplo, eu quero ordenar. De forma crescente, ask, que é o valor de full. Quero ordenar de forma decrescente, que é de trás para frente, dos últimos para os primeiros. Ordenando também. Posso utilizar o order by ou posso também utilizar aqui o latest. Eu gosto disso aí, acho mais simples. Eu já ordeno aqui os registros dos mais antigos para os mais novos. Então, se eu insiro um novo registro aqui agora, por exemplo, eu insiro um novo post. Opa, ele deu um erro aqui. Muito importante ter acontecido isso. Muito bom ter acontecido também. Veja que eu estou vendo aqui no nosso cadastrar. Ele estava em post create. Mas por que ele não está acessando o nosso post create? Muito bom ter acontecido isso. Senão ia passar batido. Se eu olhar nossas rotas, analisa bem aqui comigo. Quando eu estou vendo em post create, que é justamente essa rota aqui, veja que antes dela a gente tem aqui outra rota do tipo get também, que recebe um segundo parâmetro de forma dinâmica. Então, ele está caindo aqui, está vindo post create. Então, o id aqui, ele recebeu um valor de create. E lá no nosso show, ele está verificando se existe um id com o valor, no caso, de create. Como não existe, faz um redirect back. Você for um redirecionamento para a listagem novamente. Então, um ponto importante aqui, é definir a nossa rota de create antes dessa rota aqui de show. Ou aqui em cima para não ter nenhum tipo de erro. Só fazer isso, já resolviu esse caso. Então, está aqui post create. Maravilha. Se eu ver aqui no nosso vídeo de detalhes, continua funcionando normalmente. Maravilha. Vou criar um novo post aqui. E está aqui. Funcionando tudo perfeitamente. Maravilha. 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 Obrigado.